O vento está vindo do sul. Tudo está indo calmamente. Estou feliz que a Kelly tenha vindo. Ela está aprendendo depressa e dará uma boa marinheira. Espero que o papai lhe dê uma chance. É difícil de acreditar que depois de tantos anos de planejamento estejamos realmente partindo. Ah, você está aqui? Já estava pensando que você tinha caído no mar. Agora vamos ver se achamos a Reketiane. Não me entregue. Por favor, não conte para ninguém. Por favor. O que você está fazendo aqui? Sabe, é que eu sou um órfão. Se eles me pegarem, eles vão quebrar minha perna de novo. Quebraram sua perna? É, e eles nos torturaram também. Você não vai contar para ninguém, vai? Papai vai acabar encontrando você aqui. Não, ele não vai se você mantiver o segredo. E o que você quer fazer? Eu quero ficar no barco.